Se os taxistas já andam insatisfeitos com os serviços oferecidos pelos aplicativos, uma invenção pode deixá-los ainda mais preocupados. O táxi sem motorista faz parte de um futuro cada vez mais próximo. Com o aparelho em mãos e o devido aplicativo já baixado, o usuário aciona o serviço. Pelas ruas de Singapura, o veículo se locomove sozinho. Busca o passageiro e o deixa no destino desejado. Durante a fase de testes, um engenheiro acompanha o trajeto no banco do motorista apenas para coletar dados e resolver qualquer problema que apareça pelo caminho. A ideia é que os robôs táxis comecem a funcionar comercialmente dentro de dois anos. Cada vez mais, empresas desenvolvem tecnologias em busca da autonomia de veículos. Em breve, o Uber deve começar os testes para carros sem motoristas. Na Pensilvânia e Estados Unidos, clientes que pedirem carros pelo aplicativo serão atendidos de forma aleatória por um veículo desse tipo. Se isso acontecer, a viagem sairá de graça. O Google foi o pioneiro na busca por soluções autônomas. Tudo funcionava muito bem, até que um acidente mostrou que a tecnologia não é a prova de falhas. No começo desse ano, o veículo sem motorista colidiu com um ônibus na cidade de Mountain View, na Califórnia. Felizmente, não houve feridos.